Mais de 120 policiais, divididos em 12 equipes, se reuniram no início da manhã na Ala 4, a antiga base aérea de Santa Maria, onde receberam as orientações sobre a operação retomada. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva. Os policiais percorreram as ruas dos bairros Nova Santa Marta, Juscelino Kubitschek, Diácono João Luiz Pozobon e Passo da Areia, para cumprirem as ordens judiciais. A operação foi motivada devido ao alto índice de assassinatos na cidade este ano. Até agora, já são 29 vítimas. Segundo a polícia, as mortes estão sendo motivadas por uma disputa de grupos rivais locais por pontos de tráfico de drogas. Os homicídios estão acontecendo, infelizmente aumentaram. As pessoas que estão morrendo, em sua imensa maioria, ligadas ao mundo da criminalidade, ou seja, acabaram colocando as suas vidas em risco porque se conectaram, se ligaram a criminosos perigosos, ao sistema prisional, a facções criminosas, ao tráfico, e acabam pagando com as suas vidas e, às vezes, colocando a vida dos seus em risco. Vamos atuar sempre firmemente para retirar de circulação, não só as armas, mas também as pessoas que têm acesso e que trazem essas armas para cá, porque, obviamente, há uma nocividade, uma periculosidade que tem que ser combatida, certamente, com a segregação, com a prisão dessas pessoas. Mesmo antes da operação, policiais da Brigada Militar já intensificavam as ações de policiamento nos locais com altos índices de assassinatos em busca de armas e drogas. Nosso objetivo nas nossas ações é justamente buscar essas armas, não só as armas automáticas, mas também as armas que possam ser utilizadas nesses crimes, tirar essas armas de circulação para que nós possamos, dessa forma, impactar positivamente nos indicadores e, em especial, nos crimes violentos, letais e intencionais. Esse é um primeiro passo, é uma primeira operação. Nós continuaremos, conjuntamente, com a Polícia Civil, a Brigada Militar, com o primeiro RPMOM e o segundo BPCHOC e a Polícia Civil, nós continuaremos realizando, cada um dentro da sua esfera de atribuição, ações preventivas e ações investigativas, visando retirar de circulação, principalmente, pessoas foragidas, com mandado de prisão expedidas e pessoas que estão realizando o tráfico de drogas em Santa Maria, uma vez que nós temos uma briga local, uma briga local de facções que acabam se matando entre si e acabam querendo acertar contas entre eles. Durante a operação, além dos três mandados de prisão, outras três pessoas foram presas em flagrante e dois adolescentes foram apreendidos. Em uma casa, localizada na Vila Maringá, uma pessoa foi presa com cerca de seis mil reais em dinheiro. Em outra residência, na rua Venâncio Aires, os policiais flagraram uma instalação clandestina de energia elétrica. Já no bairro Juscelino Kubitschek, foram apreendidas porções de maconha, crack, uma balança de precisão e munições de vários calibres.